Diga oi Fernanda! Oi Fernanda! Enquanto eu vou falar o que eu tenho para falar, que nem o amor descesse até aqui. Essa pessoa, esse ser humano... Eu estou lançada de namorados, para menina mais especial, porque eu faço 6 anos de namoro. E... O que eu queria dizer aqui, é que... Eu sou muito feliz nesses 6 anos. Eu me tornei uma pessoa melhor, depois que eu conheci a Natália, que vocês não conhecem de olhar. Eu não consegui... Eu não consegui... a metade do que eu tenho hoje em dia. Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor? E aí, galera, eu estou nos contando há seis anos e espero que a gente fique mais sessenta. E aí, talvez, para esses próximos sessenta, eu não me escuto. E aí, galera, eu não me escuto. E aí, galera, eu não me escuto.